Olá, hoje o Expedição Cressol vai até a comunidade do Baú em Araponga, zona da Mata Mineira, onde fomos recebidos com o tradicional cafezinho e boas histórias de quem acredita na força do seu trabalho no campo. Vamos conhecer juntos a história desse jovem casal cooperado da Cressol. Eu nasci no interior de São Paulo, uma cidade chamada Garça. Aí eu saí de lá com uns dois anos, meus pais resolveram ir para a capital e morei lá até os 15 anos. E sempre tinha aquela vontade de ir para o campo, só que não tinha oportunidade. Aí meu padrasto estava nas vésperas de aposentar e falou, vou comprar um sítio lá em Minas, se você quiser ir com nós. Falei lá, vamos embora, aí eu embarquei nessa aventura aí, cheguei aí, gostei, estou aí 20 anos aqui em Minas e conheci ela, Marciléia, me casamos. A parceria Cressol e BNDES fortalece a agricultura familiar na zona da Mata Mineira. E por meio dessas parcerias que a Cressol consegue chegar ainda mais perto de quem precisa. E Dona Marciléia sabe da importância que esse crédito repassado pela Cressol tem na vida de milhares de famílias agricultoras, que assim como ela, acreditam e investem na produção de alimentos. O projeto disponibiliza recursos para a inclusão produtiva das mulheres e jovens, e portanto contribui para manter as famílias na agricultura, bem como inclusão financeira dos agricultores que se enquadram no Pronaf B. E hoje já podemos ver essa parceria colher bons frutos, como essa que acabamos de acompanhar. Aí com o aparecimento aí da Cressol... Não era tão divulgado, né? É. Aí nós tivemos a oportunidade de estar sendo sócio e de estar adquirindo também recursos para nós investir na propriedade. Aqui é pequena, a área é pequena, tinha que plantar o mínimo, uma moitinha de café... Não tinha recurso, né? Não tinha, na época também não tinha recurso. E aí plantamos uma moitinha de café primeiro, depois começou a surgir o PNAR, esse programa do governo aí. Começou a dar um impulso na gente, começamos a produzir umas hortas, umas para entregar para as escolas. Depois nós tivemos mais um incentivo aí, nós estávamos querendo mexer com os leitinhos também. Nós adquirimos umas vaquinhas, dessa forma que nós conseguimos. Um dos investimentos aí, igual a estufa que está vindo, as vaquinhas de leite. E foi fundamental, né? Ah, vale a pena. Eu estou satisfeito, eu sempre gostei de terra, e eu acho que não saí da terra. E se eu puder incentivar meu filho a ficar, também vou incentivar. Até ficar velhinho, por exemplo. Ficar velhinho na roça. Tem um ditado que move o cooperativismo que diz, sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Essas e outras experiências reforçam e ilustram ainda mais a importância do crédito trabalhado de maneira próxima aos agricultores, transformando vidas e ajudando a realizar o sonho de muitas famílias. Nos encontramos no próximo Expedição. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto